A gente vai acompanhar agora as novidades de um outro setor que pensa assim toda a cadeia produtiva no espectro de toda a sua atuação, que é a Associação Brasileira de Franchise. É a nossa hora, meu querido Ricardo Camargo, contar as novidades do setor. Ricardo, na semana passada vocês estiveram lá na Feira de Nova York e esta semana parece que seu destaque é o sétimo seminário de food service. Conta um pouquinho disso para a gente, conta como é que está essa questão da alimentação, inflação, etc e tal. Bem-vindos ao Espaço Franquia ABF. Mais uma vez a ABF levou a cabo uma análise detalhada do setor de alimentação no Brasil. Esse setor no ano passado apresentou um faturamento de mais de 20 bilhões de reais com 16 mil pontos de venda. Duas tendências fortes levaram esse mercado a crescer e vem crescendo num ritmo de 15 a 20% ao ano. O primeiro deles é o aumento da renda no Brasil e também o número de mulheres que trabalham fora. Isso tem levado esse mercado cada vez mais a impulsionar os seus números. A ABF teve também a oportunidade de analisar não só o mercado brasileiro como o mercado americano. A ABF esteve participando de um evento em Chicago, a feira anual de restaurantes, que é a maior feira do setor no mundo. Reúne mais de 500 expositores, várias palestras focando o mercado americano de alimentação. E nesse mercado nós pudemos ver as tendências principais. A primeira dela é uma busca ao passado. Muitas redes trazendo revivals da economia e do time americano de alimentação. Uma preocupação constante dentro desse setor é a qualidade de vida. Cada vez mais as pessoas buscando refeições mais nutritivas e mais saudáveis. Há também uma necessidade de percepção do fresco. As pessoas querem ter refeições que demonstrem toda essa frescura do alimento dentro da refeição. Há também uma tendência aí de urgência. A pessoa tem também a oportunidade de uma vez pelo menos por semana cometer os seus pecados. Por isso o setor de lanchonetes e o setor de snacks cresce tão fortemente ainda neste mercado. É uma geração hoje bastante ocupada. Uma geração que cada vez mais tem as suas refeições apressadas. Então por isso uma tendência forte do crescimento não só do delivery, também como das refeições que podem ser levadas. E finalmente uma tendência muito forte de misturar-se o café da manhã junto ao almoço, o lanche da tarde e a refeição noturna. Essas tendências estão realmente se misturando cada vez mais. Mais informações sobre esse importante evento você pode obter no nosso site abf.com.br. Com você, Fábio.